Hello, gente! Quinto, minha filha! Bora, Dona Maria! Bora! Avisa, Terezinha, que nós estamos ao vivo, gente! Pelo amor de Deus! E aí? Bora lá, minha gente! Cadê vocês? Esse delay é uma beleza maravilhoso, o delay! A gente adora o delay, né, gente? Vamos combinar? Que eu ainda já estou ao vivo aqui faz hora, mas o bagulho ainda não entrou ao vivo, não, gente! Estão aqui! E aí, gente? Cadê vocês? Senhoras e senhores que estão adentrando a este recinto, por favor, não se assustem! Quem voçala é ela, Dani Delinsky, a doidinha da costura, que vem aqui toda quinta-feira trazer uma aula para vocês, e que hoje é quinta-feira, e se hoje é quinta-feira, é dia de conteúdo! É dia de aprendizado! É dia de costurar, minha filha! Então, seja bem-vinda! Não pula deste canal! Não pensa assim, ai, eu não vou assistir essa maluca, não! Assiste, vai! Tenho certeza que vai acrescentar na sua vida, e você já sabe, mas não custa eu falar. Essa é uma transmissão ao vivo, Gratex, entendeu? Da turma do Gratex. E a única coisa que eu peço em troca é que tu taque o dedo no botão compartilhar. Eu gostaria que você começasse compartilhando com uma amiga. Então, bora lá! Bora encher os grupítios da família! Bora encher o grupo da costura! Bora publicar no seu Facebook! Bora pegar o link e falar, gente, começou a live da Dani Delinsky! E hoje nós vamos falar sobre várias coisas legais para vocês aprenderem. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para esta sala de aula, porque é dia de pizza, né, gente? Na televisão não está passando nada de muito interessante, aqui é mais legal de ficar, não é, gente? Porque aqui a gente tem o nosso bate-papo, aqui a gente vai fazendo, a gente vai costurando, o negócio vai desenrolando, Danizinha corre igual uma pata, eu espero que hoje eu não corra, porque eu acho que eu não esqueci nada, mas eu sempre oro para o meu anjo da organização me ajudar. E hoje eu quero falar com você, que está aqui, porque a gente vai aprender coisas hoje. Quem está afim de aprender, levanta a mão aí e coloca no comentário que tu está afim de aprender. Fala, eu estou afim de aprender, Dani. O intuito aqui, se você está aqui para fazer apenas uma case de notebook, eu estou aqui para te dizer que você não está aqui apenas por conta de uma case de notebook, porque aqui você tem muito mais coisas a aprender do que apenas uma coisa de notebook. Uma coisa de notebook é ótimo, uma case de notebook, né, gente? Então, gostaria de te convidar para aprender junto comigo, para que a gente faça uma troca de conhecimentos e tudo mais. Estão prontas? Eu quero aprender, Dani. Isso aí, muito obrigada. Eu quero aprender. Quem que está com vontade de aprender? Vamos lá, de aprender. Entendeu? Eu estou no hospital, mas aprendendo mais um dia com você. É isso aí. Está afim de aprender? Nem tem notebook. Ótimo. Eu estou sempre muito afim de aprender. É isso. Quem está, bora. Bora aprender, gente. Quem aprende não depende. Já dizia Dani Delinsky, né, gente? Quem aprende não é repém, não. Vamos lá? Vamos? A gente já começa hoje com lançamentos, na verdade, né? Lançamentos e informações importantes. Né? Temos informações importantes também. Sábia noite, exército. Arrasou. Hoje eu fiz o seu fichário. E fiz de calçadinhos. Aê, Pátia. Arrasou. Ô, gente. Presta atenção aqui. Hoje a gente vai fazer uma peça que é muito fácil de fazer, mas que eu quero abrir o seu horizonte. Presta atenção aí, minha querida iniciante. Porque, às vezes, a gente entra na costura e pensa que a costura vai ser algo muito complicado, muito difícil, né? E costura não é difícil, não. Se você está vendo essa live gravada e não está afim do lero, 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 você pode pegar o dedinho e jogar para frente, tá bom? Pode fazer a transmissão aqui ao vivo, tá, gente? Então, agora são exatamente 8h05 da noite. E nós estamos ao vivo no dia que eu não sei que dia é hoje, não. Dia 27 de janeiro. Meu computador está aqui na minha frente, então eu consegui saber que dá até hoje. Porque nós está mais perdida, minha filha, que eu vou te dizer, viu? Cheguei tarde, mas chegou. Chegou, Dora! Isso aí. Então, gente, eu gostaria de saber se tem iniciantes aí na costura. Tem gente que não sabe nada, começou agora, porque tem tanta gente nova chegando naquela minha bagacinha lá daquele meu Instagram, que eu estou até, assim, assustada com a quantidade de gente nova interessada em costura que tem aparecido por aqui. E se você não conhece a minha história, eu sou o Dani Delins, que costuro há 10 anos e há 5 anos. Me dedico exclusivamente a ensinar você através do quê? De curso? Não, através da minha vivência, através da minha história na costura, dos meus testes e de tudo que eu aprendi com o meu ateliê, né? Eu tive um ateliê de sucesso que sustentou a minha casa. Foram dias de luta, dias de glória, dias de choro, dias de desespero, dias de muito aprendizado, até eu chegar aqui neste canal, 10 anos depois, para poder te passar tudo que eu aprendi. Então, eu gosto muito de bater um papo com as iniciantes, sabe? Aquele bate-papo que eu falo assim para a tua, minha filha, vai, se joga. Está começando agora, não pensa que tudo vai ser flores, mas vai dar tudo certo. E abrir a tua mente para te mostrar como costurar é fácil, né? E quando a gente aprende a dominar a técnica é fácil, mais fácil ainda, porque vocês acabam não ficando presas e conseguem criar com mais liberdade. Então, eu gostaria hoje de falar também com você, iniciante, porque aqui, na minha mãozinha, nós temos uma peça que serve para... É aquele esporta-coisa que eu falo. Tudo que tu quiser colocar, você consegue fazer. De qual tamanho? De qualquer tamanho. E é isso que você vai aprender aqui hoje, né? Porque aqui a gente tem uma peça que a gente abre aqui, tem um espaço que dá para pôr notebook, dá para fazer para tablet, dá para fazer para pôr documentos. Inclusive, esse aqui, ó, esse aqui vai lá para eu pôr documentos. Sabe aqueles boleto bíblia que nós temos? É porque nós é dessa, né, gente? Que para ter alguma coisa na vida, nós temos que ficar endividado. Aqueles boleto bíblia, vai aqui para dentro. Sabe aqueles documentos da criança que você precisa guardar? Dá para usar aqui dentro também. Ah, vou viajar, preciso levar caderno? Ah, dá para fazer para pôr caderno, uma pasta para caderno. Ah, eu vou levar... Ah, vou vender uma peça para uma mamãe, a mamãe precisa guardar as coisinhas do neném, sabe? Aqueles documentinhos, carteira de vacinação, tchananá. Dá para guardar. Dá para guardar fralda, dá para ser um porta-fralda. Gente, isso aqui é um porta-coiso universal. Você pode fazer... Ah, a minha cliente trabalha no cartório. Leva os bloquetos lá para o povo assinar, entendeu? O povo do cartório. Dá para pôr. Ah, a minha cliente que é grande porque ela faz muitos exames e quer guardar os exames. Dá para fazer. Vocês estão entendendo a variação de coisas que vocês podem criar a partir de uma peça? Uma peça super simples. Super simples de fazer, super fácil. Eu já queria começar pedindo aí, tá? Como eu estou falando com as iniciantes aí, eu quero falar, as iniciantes querem fazer com viés ou sem viés. Como vocês querem aprender? Com viés ou sem viés? Conta, conta para o Dani Delícia. Com viés ou sem viés? Que daí nós já definimos o baguete aqui no início. Porque com viés é fácil, né, gente? Sem viés também é mais fácil ainda. E aí vocês escolhem, tá bom? O Marcos vai ficar olhando aí os comentários que ele está aí nos bastidores. O Marcos e a Ali. Dani, entrei na comunidade, sou de Recife. Uhul! Com viés, com viés está ganhando, viu? Com viés, ó, o povo tudo com viés. Com viés. Oxe, eu adoro umas iniciantes audaciosas assim. Maravilhosas. Maravilhosas. Dá para fazer com divisórias? Também dá, claro que dá. É, com viés, com viés. Com viés está disparado na frente. Está disparado. Estou olhando aqui, ó. Com viés. Todo mundo querendo com viés. Entrou na comunidade, minha filha? Hoje é o último dia para você que quer entrar na comunidade. Iniciante. Não entrou ainda. Por quê, minha filha? Se você já quer entrar na costura sabendo tudo, você tem que entrar na comunidade. Gente, inclusive as vagas da comunidade estão abertas até hoje. Meia-noite. E se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de ingressar na comunidade. Tá? Porque lá na comunidade você vai aprender muito mais peças, vai aprender muito mais técnica, você tem acesso a muitas aulas, você vai aprender a lidar com o seu cliente, você vai aprender a precificar as suas peças, a saber o que é custo fixo, o que é custo variável, como que você calcula o preço de uma peça. Quando eu faço uma peça aqui, vocês vêm todas desesperadas, dizendo assim, Danizinha, qual é a sugestão de venda? Eu não tenho como dar a sugestão de venda, eu não sei qual é o custo do seu negócio, como que eu vou ter essa audácia de dizer quanto você vai vender a peça que você produz, se eu não sei quanto você paga no material, se eu não sei quanto você paga de frete, se você não paga de frete, quanto você paga de... Eu não sei. Eu não sei seus custos. E dentro da comunidade a gente tem uma aula de precificação, a gente tem uma aula de relacionamento com o seu cliente, a gente tem uma aula de como você administra o seu negócio para que ele seja um negócio lucrativo. Então, gente, eu estava assistindo a precificação. Então, se você ainda não faz parte da comunidade, eu gostaria de dizer que é um ótimo investimento. Se você ainda está pensando que você vai gastar dinheiro, eu gostaria de te dizer que você vai ganhar dinheiro fazendo este investimento. E hoje é o último dia de vagas abertas, tá? A gente fecha a turma depois. Turma fechada, taca-lhe pau no conteúdo. E aí, se você perdeu essa oportunidade, você fica numa fila de espera. E só pode entrar quando a gente abrir novamente. Quando? Não sei, gente. Não tenho data para a próxima abertura. A gente dá um atendimento exclusivo às nossas alunas lá dentro da comunidade. E estou aqui para te convidar para fazer parte. Então, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? E você tem até a meia-noite para tomar essa decisão, né? Seja corajosa. Estou aqui para te dizer. Está com medo? Põe ele no bolso, né? Para de pensar pequeno e começa a pensar grande. Quer ser grande? Quem aí quer ser grande? Responda para mim. Dani, eu quero ser grande. Grande em conhecimento? Grande em prosperidade? Eu não estou falando grande em dinheiro, não. Grande em prosperidade? Grande no seu negócio? Uma mulher de sucesso? Entendeu? Quer ser grande? Quem aí quer ser grande? Fala assim, eu quero ser grande. Eu quero ser grande. Quem quer ser grande? Fala aí, eu quero ser grande. Quer ser grande? Quer ser grande? Vai. Vai lá. Já profetiza que nessa hora que o anjo diz amém, minha filha. Vai, vai. Quer ser grande? Quem quer ser grande? Digita aí. Eu quero ser uma grande artesã. Eu quero ser uma grande costureira. Eu quero ser uma grande autoridade naquilo que eu faço. Eu quero ser grande perante as minhas clientes. Eu quero que minha família, que não valoriza, me enxergue grande. Quem quer? Quem tem o desejo de ser grande? Tem o desejo de ser grande, minha filha? Então, eu estou aqui para te dizer. Se você tem o desejo de ser grande, para de pensar pequeno. Para de pensar pequeno. Porque quem pensa pequeno não consegue ser grande. A gente tem que pensar grande para a gente conseguir ser grande. Entendeu? E se você ainda pensa pequeno, dizendo assim, ai, meu Deus, mas é mais um gasto. Não. Você está com um pensamento pequeno. Estou aqui para te dizer. Minhas alunas também estão aí para te dizer. Entendeu? Minhas alunas estão aí para te dizer que vale cada centavo. Que não é custo. Que é valor no seu negócio. Não é? Hã? É ou não é, gente? Não deixa eu mentir sozinha aqui, não. Não deixa eu falar sozinha aqui, não. Vocês, por favor, falam a verdade aí nos comentários. Para quem está com dúvida, já tomaram a decisão da sua vida. De mudar e ser grande. Vamos lá. Hã? Mas credo. Né? Ai, quanta gente querendo ser grande. Eu quero ser grande em técnica. Maravilhosa. Eu quero ser uma grande artesã. Eu quero ser imensa. Maravilhosa. É isso aí, gente. Põe o medo no teu bolso, minha filha. E vai. A gente sempre vai e vai com medo mesmo. A gente vai e vai com medo mesmo, minha filha. Porque a gente quer ser grande. A gente não está aqui para ser menor que ninguém. Somos todas maravilhosas. Da máquina rosa. Gente, já vendi minha primeira peça precificada corretamente. Entendeu? É sobre isso, gente. É sobre você fazer direito. Dani, eu faço, faço, faço. Meu negócio não dá lucro. Eu faço, 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 faço. Não dá dinheiro. Eu faço. Eu achei que ia ser... Está fazendo errado, minha filha. Se tu fizer bonitinho. Né? E a minha história é isso. É mostrar para vocês como faz direitinho. Eu sou a prova do quanto meu ateliê cresceu em dois meses. Está aí, gente. Não sou eu que estou dizendo, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. Eu estou dizendo para tu aí. Olha, o povo está pedindo para eu fazer sem viés. Porque no Rios eu fiz com viés, né? Vou fazer sem viés e mostro para vocês as duas opções. Melhor decisão que tomei foi entrar para a comunidade. Olha isso, gente. Graças a você eu cresci. Eu sou o grande. Aê, minha filha. Já compartilhou? Bora, gente. Vamos compartilhar aí que eu vou começar falando com vocês. E hoje tem conteúdo, viu? A peça é fácil, mas você sabe que por trás de uma peça simples tem muito conteúdo. São as peças que eu mais amo trazer aqui no canal para vocês. Não porque eu não quero trazer peças complicadas, não. Porque a gente tem lugar para tudo na costura. Aqui a gente traz peça de tudo quanto é jeito. E eu gosto muito de peça simples, porque eu amo falar com as iniciantes e eu amo falar com quem não é iniciante. Porque às vezes a gente está achando... Olha aí, eu já falando de vendas aqui com vocês. Às vezes a gente está achando que para a gente vender e ganhar dinheiro, a gente precisa fazer bolsas mirabolantes. Que levam três dias para você produzir iniciante. E não é por aí o seu caminho, tá? O seu caminho de crescimento está na prática. Como que você adquire prática na costura? Você adquire prática na costura quando você começa a treinar. E aonde você treina? Você treina em peças fáceis. É a peça fácil que vai te levar à peça difícil. É a peça fácil que te traz muito mais rentabilidade. Porque você produz mais rápido. Porque você vende com preço menor. Porque o tempo de costura é menor. Então todo esse pensamento é muito importante que você tenha, tá? E não ache que você tem que começar produzindo peças mirabolantes. Porque este não é o caminho correto para quem está iniciando. E às vezes se você, artesã, que já está há anos costurando, só está fazendo peça mirabolante e o teu ateliê não vai, volta para as peças simples. Porque essas é batata que vende. Entendeu? A peça simples, o porta... O porta-coiso, minha filha, o porta-coiso, todo ateliê tem que ter. Porque é ele que paga a tua conta. É ele que paga a conta. Gasta menos material, produz rapidinho, tem mais tempo livre, para se dedicar à divulgação, né? Então tudo isso vocês têm que analisar, tá? Então analisem com carinho aquilo que vocês estão fazendo. Dani, eu estou postando e não está dando resultado. Muda a estratégia. Descubra o que o seu público quer ver. O que o seu público quer ver. Entendeu? Eu aqui, vocês me pedem um monte de peça mirabolante no inbox. Dani, ensina isso. Fala, não ensino. Por quê? Porque eu sei que se eu ensinar, vocês vão fazer e vocês não vão vender. Sabe por que vocês não vão vender? Vocês não vão vender por quê? Porque você vai levar muito tempo para produzir, vai ter que vender a peça cara, porque calculando certinho, você tem que pôr o teu dia trabalhado, as tuas horas trabalhadas, você tem que pôr todo o material que você gasta, o custo da peça fica muito alto. Aí na hora que você se matou para fazer, você vai passar preço para o cliente, o cliente acha caro. E aí você se frustra. Então, o meu objetivo não é te frustrar, é te fazer ganhar dinheiro com o simples. Já percebeu isso? Quem aí ganha dinheiro no ateliê com o simples? Ai, minha filha, fica quieta. Quem ganha dinheiro com o simples? Entendeu? Até combinei com as meninas lá da comunidade, que vai entrar uma leva de aulas de bolsas de peças simples e vendáveis. Simples e vendáveis. Esse ano, todo mundo vai arrasar. Vão ter tudo décimo terceiro e férias. Uhul! Vamos começar pelo começo, né? Que é por lá que nós começamos. Você já sabe, mas não custa nada eu te falar, que todos os materiais que eu vou utilizar nessa aula são lá da minha loja. Loja danidelinski.com.br Aí o cupom desconto DANI para você. Coloca no final da tua compra que você ganha 7% de desconto. Qual o material que nós vamos usar hoje? Lançamento exclusividade DANI DELINSKI, que eu trouxe para vocês, que é este sintético novo, o sintético GLOW. Olha que coisa linda, gente. Serve para tudo, gente. Eu já vejo kit de maternidade, organizadores de viagem, já vejo um monte de coisa. DANI, qual sintético eu posso usar? Eu não tenho dinheiro para comprar sintético novo, apesar que eu amei o seu lançamento. Qualquer 08 fundo em malha. Porque aqui nós vamos falar hoje sobre técnica de costura luva. Quando eu falo em técnica de costura luva, a gente está falando em costurar uma peça, desvirar e rebater. Então, a gente precisa sempre pensar que a gente precisa usar um material compatível com a técnica que vai ser usada no ato da costura. E para fazer a técnica de costura luva, frente com frente, desvira e rebate, você precisa utilizar um sintético maleável e que não quebre nem marque ao desvirar. Combinado? Entenderam? Entenderam? Então, qual você pode usar? Ai, DANI, só posso usar o glow? Claro que não. Qualquer 08 fundo em malha de algodão. Fundo em malha de algodão, 08 milímetros de espessura, qualquer gravação, tá? Então, aqui. DANI, quando você fala 08 é sobre a espessura? Isso mesmo. Espessura da massa PVC, 08 milímetros. Fundo, um tecido de uma malha de algodão, igual o da sua camiseta, que é o substrato que dá resistência aqui. Gravação é o que menos importa. Essa gravação eu nomeei de glow para dar um nome ao meu sintético lançamento. Mas você pode usar um perolizado, um prada, um doll, um duna, você pode usar um lotus, você pode usar um verniz brilho, você pode usar um cedro, você pode usar um couro casco, qualquer um dos sintéticos que tenham esta característica. Entenderam? Então, quando eu falo não se prendam ao nome, não se prendam, mas gravem glow, porque isto aqui está fazendo o maior sucesso! Olha que coisa linda, gente. Versão rosa, versão azul, bebê. Eu não liguei o meu amulete, deixa eu ligar, porque senão eu vou cozinhar aqui. E aqui a gente vai usar. Agora vamos falar sobre medidas. Vai ter medida? Claro que não, porque eu vou te dar liberdade de criação, então você vai aprender a medir e a fazer de qualquer medida. Eu estou fazendo este aqui um pouquinho maior, que é para o meu outro notebook, que eu estou usando na live. Mas vou te ensinar aqui... Meu Deus do céu! Calma aí, gente. Bom, eu vou te ensinar aqui, minha filha, como você mede. Então, presta atenção, que isso aqui você vai aprender para a sua vida. Quando a tua cliente chegar com qualquer coisa aí que você precise fazer, você vai saber fazer. Por quê? Porque você não vai ser dependente de uma medida fixa. Você vai aprender a medir. Então, como que a gente mede, tá? Ah, vou fazer uma capa de agenda, vou fazer uma case para notebook, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê. Como que você tira a medida? Se a gente analisar este notebook aqui, ó, a gente tem aqui uma medida. Não temos? A gente tem comprimento, altura e aqui a gente tem essa largura dele aqui, ok? Então, prestem atenção aqui, ó. A medida, ela nunca vai ser... Ela tem que ser tirada assim, ó. Estão entendendo? A gente nunca pega uma fita métrica, mede aqui, mede aqui e se baseia por isso. Pega a peça e a gente tem que pensar que a gente vai fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso aqui, ó. Então, eu contornei e deixei uma folga, porque eu vou fazer um maior, né? Ó, contornei e deixei uma folga e, ó, contornei de novo, porque ele não tem uma aba que fecha. Então, pronto, tirei a medida. Tenho a minha medida aqui, ó. Esse meu outro computador aqui, ele é um pouquinho maior, então eu estou fazendo maior, por isso que ele está maior que esse, tá? Mas você vai sempre fazer esse contorno. Olhem lá, ó. Dani, eu vou fazer para um notebook grandão. Então, beleza. Pega ele e contorna lá, ó. Não esquece, a gente vai ter uma dobra embaixo, então aqui a gente tem uma dobra, e aí a gente tem que deixar aqui, ó, uns 5 centímetros para fazer a outra dobra. Por quê? Porque a gente tem essa profundidade aqui, ó. Se você faz isso aqui, encosta e corta aqui, ó, não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Porque você espremeu demais, ó. Tá muito espremido. Não tem a costura ainda? Tem a costura. A gente perde medida na costura. Então, quando você costurar, vai dar diferença. Então, sempre a gente deixa aqui, ó, toda a peça que você for fazer, que tem uma aba, e que você vai enfiar coisas aqui dentro, ó. Prestem atenção. A gente tem que deixar aqui, ó, uma distância para que a gente possa fechar. Olha lá os 5 dedos. Por quê? Por conta daquela profundidade que vem aqui, ó. Tá chapado, mas quando o computador entra, ele dá um relevo. Então, se você não deixa essa distância aqui, ó, ele não fecha, ele vai ficar muito apertado. Entenderam? Então, é muito simples de fazer a medição. Então, eu cortei aqui, eu vou passar, o meu é um MacBook, é daqueles de 14 polegadas, 14, 12 polegadinhas, tá? Ó, e eu vou passar as medidas aqui para vocês. Eu cortei a medida de 65, tá? Por 38. Porque eu quero com folga mesmo, tá? Eu quero ele maior, se eu quiser pôr um caderno dentro, dando mais profundidade, porque pensem, ó, ele não fica chapado assim, gente. Quando eu enfio o meu computador aqui, ó, ele tem a altura dele. E aí, o que que acontece, ó? Aqui embaixo, ele vai fazer um fundo. Estão entendendo? Aqui, ele vai fazer um fundo. Então, isso serve para tudo que você for fazer. Ai, Dani, eu vou fazer e a minha cliente vai colocar um monte de pasta, de papel. Vou deixar chapadão? Claro que não, não vai fechar. Porque se tiver muito espremido, vai começar a encher isso aqui, ó. A aba começa a subir. Estão vendo? Ó, a aba sobe, porque vai aumentando de coisa que você coloca aqui dentro. Então, temos duas opções. Dá para fazer uma caixa de leite aqui e dar uma profundidade, ok? Olha lá, eu dando ideia. Se eu fizer uma caixa de leite aqui, o que que acontece com a minha peça? Entendam a técnica, ó. Tá chapado. Se eu fizer uma caixa de leite e costurar aqui, ó, o que que eu fiz com a minha peça? Eu acabei de criar uma profundidade. Estão vendo, ó? Se isso aqui não existisse, eu teria uma peça com uma profundidade, ó. Fiz aqui. Olhem lá, ó. Caixa de leite, ó. Se eu dobrar ela para cá e se eu dobrar ela para cá, eu dei profundidade à minha peça. Então, o que era chapado, agora tem uma profundidade. Estão entendendo? Olha lá que linda necessaire que eu acabei de mostrar para vocês. Que vocês podem fazer aí. Estão entendendo, gente? Entenderam? Então, o que era chapado, se ganha uma caixa de leite. O que que é a caixa de leite, minha iniciante? Pega uma caixa de leite e analisa. É isso aqui, ó. É quando a gente corta esse biquinho aqui, ó. Tchananana. Pronto. Transformamos a peça. Uma peça que era chapada, agora ela tem uma profundidade. Olha, que legal. Conseguiram compreender a diferença de uma coisa para a outra? Eu adoro falar com vocês, que daí abre a mente. Abriu ou não abriu? Abriu ou não abriu? Quantas peças vocês podem fazer? Vai lá, vai analisando. Nossa, isso aqui podia ser uma necessaire de maquiagem. Uma necessaire chiquérrima. Olha lá, ó. Ó, ó. Profundidade. Uma necessaire chiquérrima. Uma case de notebook. Um porta-documento. Que tamanho tu pode fazer? Qualquer tamanho. O jeito de confeccionar vai ser o mesmo. Vai mudar a tua proposta. Ó. Entenderam? Olhem lá. Olha isso. Gente, já quero isso aqui, uma necessaire. Já estava mudando todo o estilo da live aqui, porque eu adorei. Se eu tivesse pensado à tarde, não estava fazendo queijo de notebook. Teria feito uma necessaire chiquérrima aqui. E aí, você pode fazer um trio de necessaire chiquérrima. Três tamanhos. Coloca uma alça aqui, ó. Vamos pôr um puxador de mão aqui. Vira uma clutch. Vira um porta... Qualquer coisa. Vira um porta-coisa. É nessa hora que tu dá a dedada, gente. Quando tu sai da caixa que você dá uma dedada no vídeo. Pra falar assim, minha filha, que bom que eu tô aqui pra abrir a minha mente. Porque não é sobre um simples passo a passo. Porque quem aprende não depende. Ó. Entenderam? Ó o trio aqui, ó. Formou um trio lindão. Entenderam? Vamos lá? Então, eu tirei as minhas medidas. E aí, eu quero falar também com vocês que muita gente, quando eu postei o Heels, inclusive, quem não viu o Heels lá no Instagram, vai lá. Não deixa de compartilhar, tá? Pra ajudar nós no engaja. Tu engaja aí, eu engajo aqui, minha filha. Tá? Eu usei espuma. E aí, vocês vão me perguntar, Dani, por que da espuma? E agora, eu quero que você entenda que a gente sempre tem que entender qual é a proposta da nossa peça. Tá? Qual vai ser a proposta da minha peça? Guardar um computador aqui dentro. Você já pensou se acontece um acidente? Isso aqui cai no chão? Se ele está somente num TNT 150 ou somente no sintético, a chance do impacto do meu computador ao chão é grande. Então, por que a gente coloca uma espuma ou um EVA? A gente coloca pra proteger o notebook. Qual é a proposta da peça? Um notebook. Então, vamos usar uma espuma pra, em caso de queda, amortecer o impacto, porque o computador vai estar aqui. Então, se ele cair, essa espuma que é densa, ela segura na queda, evitando um estrago maior. É lógico, se tu tacar do primeiro andar do prédio, não tem o que fazer, minha filha. Mas se for uma quedinha baixa, a gente consegue dar uma quebrada no impacto. Agora, deixa eu dizer pra vocês uma coisa. Isso aqui gera valor quando você vai fazer a venda aí pro seu cliente. Entenderam? Quando você quer fazer a venda, você fala, olha, a gente coloca uma espuma pra proteger da queda. Ah, minha filha. Ô, Jesus. Coisa boa, né? A espuma, se vocês observarem, tá menor. Por que que ela tá menor? Porque eu não preciso costurá-la, tá? No Rios, eu coloquei ela inteira, mas não tem necessidade, tá bom? Aqui eu tava pobre de espuma, vou fazer uma emenda, tá, gente? Então, cortei a minha espuma e cortei também o meu forro, ó. Cortei também o meu forrinho. Gente, falei que eu ia fazer sem viés, mas eu vou fazer com viés, porque fica muito mais bonito. Mas eu mostro como faz sempre. Então, vamos começar. Cortei, vou arredondar o canto pra dar aquele detalhão lindonho. Então, pega qualquer coisinha arredondada aí, ó. E arredonda, ó, minha filha, qualquer coisa arredondada, a gente vai arredondar o canto. Ok? Ó, vou arredondar e vou arredondar. Olhem lá. Se eu usar duas camadas de nylon acoplado, nylon acoplado não faz nada, gente. A espuma não é densa, tá? Tem que ser uma espuminha densa ou um EVA. Nylon acoplado não vai resolver em nada aqui, tá? Ele é muito fino. Fiz as minhas curvas, deixei um lado reto. Essa espuma é a de 5, tá bom? Pode usar a de 10, tanto faz. Ó, lindonho esse sintético, né? Aí, a gente vai começar fazendo o quê? Entendam? Eu vou usar velcro. Dá pra usar com botão também. Então, ó, presta atenção. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir aonde vai estar a dobra, tá? Ó, se eu pegar meu computador aqui, ó, eu vou fazer uma dobra aqui, ó. Eu vou deixar... Isso é com você também. Quanto você quer de dobra, ó. Não esquece de pôr o teu dedo aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Deixando a profundidade da peça, tá? Então, a gente vai começar a fazer a marcação de onde vai estar o nosso velcro. Aonde vai estar o meu velcro? Prestem atenção. Vai fazer no botão? Vai pôr um botão agora. Então, faça a sua dobrinha. Ó, dobrei aqui, ó. Tá tudo bem alinhadinho as listras, porque isso também conta, tá? É a simetria da tua peça. Então, quando o teu sintético tem linhas, é legal que você se preocupe com alinhamento, porque senão fica estranho, ó, se ele não se encontrar, tá? Então, ó, se preocupem com o alinhamento da peça, ó. Tô engatando aqui, ó, bem lindonho. Ó, engatei, alinhei. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero a dobra aqui, ó. Então, olha o tamanho que ele vai ficar. E aí, eu vou fazer os meus piques, ó. Vou fazer quatro piques aqui, ó. Deixa eu pegar uma tesoura. Ó. Piquinho. Ó. Piquinho. Aqui tá uma dobra. E aí, ó, a minha aba vai descer, ó. Piquinho. Piquinho. Aí, eu só vou confirmar se ficou tudo retinho. Ó. Fiz. Ok? Então, vou fazer uma marquinha de caneta. Ó, vou pegar meu estojinho que eu fiz lá no Rios pra vocês no Instagram também. Eu ensinei esse passo a passinho aqui, bem rapidinho de fazer. O que volta às aulas tá aí, gente. Dá tempo ainda. Tá, ó. O que que a gente vai fazer, ó? Tô aqui, ó. Com o meu negócio dobradinho. Bonitinho, ó. Lindonho. Ó. Que lindonho. Bem retinho. Tudo maravilhoso. Aí, o que que eu vou fazer, ó. Eu vou vir aqui, ó. Bem ao centro e vou fazer aqui, ó. Vou vir pra cima. Então, aqui, ó. O que que eu fiz, ó. Se eu fosse por um botão, eu daria o que, ó. Da base que tá aqui, eu subi dois centímetros. Ah, subi dois centímetros. Maravilha. Aonde eu vou encontrar o outro? Aqui, ó. Dois centímetros. Então, prestem atenção, ó. Fiz duas marcas. Então, aqui, eu teria um botão no forro, tá? E aqui, eu teria um botão no principal. Ah, olha lá. Eu tenho a distância. Ó, tenho a distância. Normalmente, eu uso o quê? Seis centímetros e dois. Seis aqui, dois aqui, tá? De dois para baixo, de seis para baixo. Aí, quando eu fechar, eles se encontram. Entenderam? Normalmente, é isso, tá, gente? Assim, dá certo. Se for botão, marca aqui, marca lá pra gente fazer no nosso forro. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou posicionar a minha... Olha lá, minha filha. Oxe, seis centímetros. É! Maravilhosa. É isso, gente. Seis centímetros. A seis centímetros, eu vou vir aqui, ó. E vou colar uma fita dupla face. Porque eu vou pôr velcro. Tá? Porque eu acho o velcro, ele fecha a aba toda. Tá, ó. Vou pôr um velcro aqui, a seis centímetros. Então, eu peguei aqui, ó. Uma tirinha. Olhem lá, ó. Seis centímetros de cima para baixo. Uma tirinha. Vou pegar o meu velcro, tá? Esse aqui é aquele velcro de dois centímetros. Ai, Jesus Cristo. Olha, Nossa Senhora do embolo. Calma aí, gente. Que tudo dá certo. Aquela hora que tá tudo bem, gente. Tá tudo bem aqui na ao vivo. Ai, Jesus. Senhor, me honra. Gente do céu. Quem se identifica? Ai, Jesus. É, gente. É assim mesmo. Vocês dão risada, né? As coisas da Dandelins. Ó. A seis centímetros aqui, gente. Ó. Posicionei a minha régua. O que eu vou fazer, ó? Eu gosto da parte áspera aqui, ó. Na parte reta do principal. Ok? Ó. Vou colar aqui. Seis centímetros. Colei o velcro, ó. Pronto. Colei o lado áspero do velcro. Feito. Aí agora a gente vai lá no forro, ó. Você marcou aqui. Pra quê? Pra ter só um direcionamento, ó. Dois centímetros. Exato. Cravamos nos dois aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu forro. Ó. Vou arredondar o canto do meu forro. Igual a gente já fez aqui no principal, ó. Vou arredondar. O forro aqui é setinho dublado, tá? As clientes que estão mandando mensagem pra perguntar do setinho dublado, tá chegando semana que vem, tá, gente? É... Tava na produção, mas já tá terminando amanhã. Semana que vem tá na loja todas as cores do setinho dublado. Porque vocês amam, né? Vamos combinar. Esse setinho é incrível. Ó. Pega o seu forro no lado do principal. Vai fazer o quê, ó? Vou marcar dois centímetros. Vou passar a minha fita. Então, um velcro vai aqui no principal, outro vai no forro. Dane se fosse o botão. Um botão no forro, um botão no principal. Mesma coisa. Muda nada. Tá, ó. Coloquei aqui minha fitinha dupla face. Vou tirar a fita, ó. E já vou colar o outro lado do velcro. Ó. Dois centímetros. Posiciona a sua reguíte. Oita. Gente, tá muito calor na cidade de vocês. Porque aqui tá um forno. Ó. Ó. Aqui. No lugar do velcro. Pode? Isso que eu acabei de falar, meu bem. Pode pôr o botão emantado. Tá? Botão tic-tac. Ritas, né? Dá pra fazer com o Ritas. Eu colocaria dois, tá? Pra fechar bem. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube? Claro que vai. Queridas! Isso costura na máquina doméstica. Agulha 16, tá bom? Agulhite é 16. Linha de poliamida número 60. Tá? Ó. E aí a gente vai passar a costurinha aqui, ó. Prendendo esse velcro. Então, a gente vai passar aqui agora uma costura. No pontinho mais largo, eu tô costurando uma máquina industrial. Uma Jack A4. Lá da LN Máquinas e Acessórios. Tá? Marcos, põe na tela aí o telefone do Leandro, por favor. Tá? Cupom indicação. Dani Delinsky. Tá? Comprou com o Leandro? Ganha uma aula minha, minha filha. Tá? Só entrar em contato aí. Tá? Aí tá cupom desconto. Mas não é cupom desconto, gente. É cupom indicação. Tá bom? Então, você coloca lá Dani Delinsky, daí isso te dá direito a uma aula. Tá bom, gente? Comprou com a LN, ganha a aula da Dani Delinsky. Tá? Ó. Aí, vamos costurar aqui também. Ó. O outro lado do velcro. Reparem. Então, a gente tem no principal a parte arredondada, o velcro tá na parte reta. Tá? Vamos passar a costurinha aqui também. Essa peça é rapidíssima de fazer. Vocês fazem várias num dia. Uma delícia pra treinar a costura reta, inclusive. Tá? Pra quem tá iniciando aí e quer treinar a costura. Essa peça é incrível pra você treinar. Como eu mostrei, tem várias finalidades. Olhem lá, ó. Passando a costurinha aqui. Ó. Pronto. Costurei aqui. Costurei também o fogo. Ó. Então, tá aqui, ó. Tudo costuradinho. É... Dani, você pensa em dar alguma aula para a bolsa de bebê? Eu tenho várias aulas na comunidade de bolsa de bebê, tá, gente? Tem o módulo todo de bolsa maternidade. Tem aula no plano mensal, fora do bônus também, de bolsa maternidade. Tá? Tem muita aula lá. Tem até mala de carrinho. Tem monte de coisa. Então, Dani, trabalha alguma Alessandra com você? Sim, a Ali tá aqui. É da minha equipe, gente. Por quê? Alessandra, Marcos, Silvia, Matheus, Alexandre. Quem mais é da minha equipe? Pra eu não esquecer ninguém. Matheus tem dois. Dois, Matheus. Tem... Quem mais, Marcos? Foi o nome da turma toda aí. É muita gente que trabalha no meu interno aí, atendendo vocês sobre curso, tá, gente? Então, quando a Ali entra em contato, ou o Marcos, ou a Silvia, a Gi, Gi, maravilhosa. Então, gente, o Matheus, todo o pessoal do meu suporte, não duvidem, não. Se ele falou assim, olha, eu sou o tal pessoa. Sim, tem muitas pessoas. Olha aí, ó, gente. Marcos, Alessandra, Silvia, Matheus, Matheus, Bárbara, Gi e Alisson, tá? Essa é a minha equipe interna que fala com vocês. Então, se qualquer um desses nomes falar com vocês, sim, é da minha equipe, tá bom? Ó. Vamos lá. Bora colar, tá? Ó, olhem lá. Agora ficou apertada aqui pra tia Dani, né? Mas nós vamos fazer o quê? Taca a cola, minha filha. Não tenho cola, Dani, não tem problema. Faz sem cola. Por quê? Entendam uma coisa. A gente cola quando a intenção é estrutura. Quando a intenção é proteção, a colagem não é necessária. Ah, tem o Cadu também, gente. Esquecemos do Cadu, minha filha. Pelo amor de Deus. Marcos, limpa a câmera do seu retorno aí, que você tá todo embaçado, meu filho. Tua câmera tá suja, que é uma nhaca. Olha aí, gente. Ele quase entrou na tela pra vocês aí. A câmera dele tá toda suja. Consigo mal olhar pra ele. Aí, ô, gente. Ó, presta atenção. Aqui, ó. Presta atenção. Tá? Ó. Aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó. Ó. Ai, meu Deus. O Marcos saiu, gente. Ó. A Ali é essa aqui, ó, gente. Ó. Só pra vocês verem. A Alessandra, da minha equipe, tá? Ó. A Ali, vocês não conhecem. Tá bom? O Marcos é esse aqui, ó. Ó o Marcos aí, ó. Pronto, gente. O Marcos tá aí, tá? Eles são pessoas reais, de verdade. Tá? Que trabalham comigo, atendem vocês no suporte da comunidade. Tá bom? É, queria saber os detalhes da comunidade. Ô, meu amor. Ô, meu bem. Fica aí que a gente já fala. Tá? Deixa eu mostrar aqui a colagem. Que eu mostro tudo pra vocês aqui, ó. Ó. Gente, a Loreninha ficou em São Paulo, gente. Minha equipe mudou pra Curitiba, tá? Então, a Lorena não veio. Ela não tá mais com a gente. Ó. Vou passar a minha cola. Tô usando cola spray. Como eu disse, colagem é quando tem função de estrutura. Aqui é pra proteção, tá bom? Aqui é pra proteção. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pôr aqui a minha parte, preservando toda a borda. Ó, reparem. A minha proteção, ela tá menor. Ó. Não, vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pôr a proteção aqui, ó. Até a dobra, ó. Aqui, uma proteção. Porque eu tô usando... Eu tô aqui, gente, na emenda, tá? Ó, total trabalhada na emenda. Porque eu não tinha a espuma inteira. Pra eu não abrir outro rolo. Eu peguei e emendei aqui, ó. Tá? Porque a função disso aqui. Trazer proteção. Tá bom? Dani, tô igual criança. E amava a chuva. Ah, chuva. Meu Deus. Dani, tô com você. Igual criança. E amava a chucha. Eu também amava a chucha. Ó. Aí, gente. O que que a gente vai fazer, ó? Colocar esse agora. Dá pra colar? Claro que dá. Dá só pra clipar tudo, minha filha? Claro que dá. Tá? Eu vou colar pra facilitar. Agora... Ah, deixa eu mostrar. Dani, não gosto de viés. Pra mim é um terror. Deus me livre disso. Entendeu? Não quero. De maneira nenhuma. Você vai fazer como? Você vai fazer assim, minha filha. Presta atenção. Ó. Você vai colar a espuminha aqui. Beleza. Deixa a espuma aqui. Pegou a frente do seu material, ó. Que é a parte reta. Você vai vir e vai colocar o teu forro assim, ó. Lembra sempre da regra. A frente é com a frente. Você vai costurar toda aqui a borda. Vai deixar uma abertura aqui e vai desvirar a peça. Pronto. Aí, você vai fazer o fechamento sem viés. Vai dobrar e vai costurar as bordas e pronto. Ok? Muito simples, ó. Sem viés é muito simples. Tá bom? Coloca a frente do forro, olhando para a frente do principal. Costura tudo isso aqui. Costura aqui. Deixa uma abertura na parte de cima. Desvira. Depois, tu faz aquela barrinha e rebate a costura. E pronto. Vai estar sem viés. Tá bom? Nós vai fazer com viés porque nós ama viés e adora incentivar tu também a amar viés. Posso colar com fita dupla face? Minha filha, fita dupla face é algo caro. Não faz isso, não. Não, não tem necessidade. Se tu não tem a cola para te ajudar, não precisa da colagem. Cripa tudo e costura. Ó, agora presta atenção aqui. Cola seu forro. Bem bonitonho. Tá bom? Não cola e compresse. Eu estou apertada aqui, mas vai dar tudo certo. Gente, eu tenho que ficar ligada no 228, que daqui a pouco, quando terminar a live, eu vou entrar na rádio. Alguém é de São Paulo aí, gente? Tem gente de São Paulo aí? Eu tenho uma entrevista na rádio 10 horas da noite, gente. Tropical FM, gente. Quem vai estar lá no Instagram assistindo? Já marquei o arroba deles lá. Quero o exército em peso. Será que tem sorteio na rádio? Estou curiosa, gente. Porque é uma entrevista de uma hora. Então, eu vou trabalhar até às 11 da noite hoje, né? Porque a entrevista começa às 10 da noite e vai até às 11. Rádio Tropical FM, tá? 10 horas da noite. E será que tem sorteio de um ficar ligando? Agora, acho que não liga mais na rádio. Acho que manda o WhatsApp, né? Porque eu acho que evoluiu. Na minha época, eu ligava na rádio. Eu ganhava várias coisas. Vários joguinhos. Coisa de show. Meu pai ficava doido. Meu pai deve estar rindo nessa hora se ele está me assistindo. Porque eu falava, pai, eu ganhei tal prêmio que eu liguei na rádio. Tem que me levar lá porque eu sou menor de idade para retirar o prêmio, gente. Eu fazia isso com meu pai, gente. Eu fazia. Eu ligava na rádio para ganhar as coisas. Claro. O que eu ligava? Oxe, você está achando que não? Mas, credo. Ligava até no Hugo. Eu gastava o dinheiro da ligação, que era caro para caceta, inclusive. Meu Deus, como eu liguei no Hugo. Quem lembra do Hugo, gente? Subindo a montanha, sem fazer manha. Meu sonho era que o Hugo me atendesse. Nunca atendeu. Só ficava eu lá ouvindo aquelas musiquinhas e perdendo o dinheiro do meu pai, né? Porque não era meu dinheiro, não. Ai, gente. Eu vou pôr a etiqueta. Só estou ajeitando a minha colagem aqui. Eu vou pôr a minha etiqueta aqui, gente. Calma aí. Eu tenho que fazer a dobra. Ai, Jesus. É porque, como a minha etiqueta é de garra, eu posso pôr ela depois. Eu consigo pôr depois, mas eu vou pôr já. Gente do céu. Será que vai ter prêmio nessa rádio? Quero que vocês liguem para ganhar. Ai, ai. Ô, gente. Vamos lá. Vamos pôr a etiqueta antes da gente costurar. Eu só falo as neiras, né? Vamos combinar. Gente, é por isso que as pessoas chegam aqui. Não se inscreve no canal. Ó, faz a dobra lá. Aonde tu marcou. Vê aonde você quer a tua etiqueta. Você quer aqui embaixo? Você quer na aba? Aonde você quer a tua etiqueta, tá? Eu vou pôr a minha etiqueta, acho que agora aqui, ó. Bem na dobra, ó. Como a dobra vai estar aqui, ó. Ó, a minha dobra está aqui. Estão vendo? A gente fez o pique. Vou pôr a minha etiqueta aqui, ó. Bem aqui. Ai, gente. Que eu me divirto comigo mesmo. Vou dizer pra vocês. Marquite, coloca aí a piscina dos Baduaks pra mim, pra fazer aquele merchan. Porque elas já sabem também. Mas não custa nada eu dizer que minhas etiquetas incríveis, né? Tanto de sintético como de metal. E tem variedade. Salva esse site aí. Printa a tela agora, minha filha. Tá? É... Dani, gostaria de saber se dá pra fazer sem espuma. Já te respondo, meu amor. Ó, printa a tela, porque eu quero que você visite o site da oficina dos Baduaks. Por quê? Porque eles têm todas as maneiras de etiqueta. De todo tipo que você imagina, a oficina dos Baduaks faz. Vários preços, vários jeitos, tá? Então, você que não tem muito dinheiro pra investir, tem etiqueta pra você. Você que quer gastar mais e ter as de metal, tem etiqueta pra você. E ainda tem o cupom desconto das minhas alunas, tá? Então, é só colocar Dani, tudo minúsculo. Que aí, você ganha desconto na sua compra. Ó, então eu coloquei a minha etiqueta aqui, ó. Na parte superior agora. Fiz uma marquinha aqui, mas ele já desaparece, tá? Porque esse sintético tem uma memória curta, tá? Depois de um tempo, ele já some essa marquinha. E aí, ó, coloquei a minha etiqueta aqui. Olha que coisa linda, gente. Ó, dá um luxo na peça, né? E tem de sintético, tem redondinha, tem de metal, tem de tudo quanto é jeito. Ó, vou abrir aqui. Meu forrinho tá coladinho. Olha lá que coisa bonitonha. Aí, nós vai entrar na nossa maquinite agora. E vamos costurar toda essa borda pra unir o forro ao principal. Enquanto eu vou costurando aqui. Tinha gente que perguntou o que queria saber da comunidade. Quem tem perguntas sobre a comunidade, agora é a hora, minha filha. Eu tô aqui, eu respondo tu. Ó, vou passar uma costurinha aqui, ó. Num ponto largo, tá? Ó, que é só pra fazer a junção. Tô na mosca aqui. Ó. Olhem lá. A comunidade, gente, tem três aulas novas todos os meses. Funciona num formato de assinatura por R$ 77,00 mensais, tá? R$ 77,00 mensais. Você tem acesso a todo o conteúdo desde o início da comunidade até agora. E todo o conteúdo novo que entra também você tem acesso, tá? A gente tem três aulas novas na comunidade, sendo três aulas, duas aulas gravadas, que entra pra você toda quarta-feira. Primeira quarta-feira, nas quartas-feiras, né? E na última quarta-feira, a terceira aula do mês é ao vivo. Isso no plano mensal, tá? Você tem acesso a todas as minhas maratonas. Todas as maratonas que eu já fiz aqui com vocês no YouTube, que fica liberado aqui por pouco tempo, elas estão disponíveis pra vocês lá na comunidade. Então, você tem acesso a muitas aulas. São mais de 75 aulas que você já tem e todas as aulas novas que entram. No plano anual, você tem mais os bônus. O que são os bônus? O quadro Matando um Vilão por Dia, que tem uma aula ao vivo via Zoom com as alunas, pra gente discutir um tema, um vilão da costura e tirar as suas dúvidas a respeito. E também, todos os meus bônus dos especiais. Quem são os especiais, Dani? Os especiais são os meus cursos, que custavam 297... Que custam 297 reais cada um, com na faixa de 5 a 10 aulas, depende o curso, tá? E os especiais do plano anual são quais? Quer aprender a bordar em sintético? Tem especial de bordado. Oito aulas de bordado em sintético, que eu te ensino tudo de bordado. Especial bolsa de praia. Cinco, quatro bolsas de praia lindíssimas. Especial Dia das Mães. Bolsas incríveis pra vários tipos de mulheres. São cinco ou quatro também. O que mais de bônus? Especial Bolsa Maternidade. Acho que são seis aulas só voltadas pra peça maternidade. Especial Bolsas e Organizadores para Viagem. Tem lá também. Especial Voltas Aulas. Tem também um outro especial de Voltas Aulas lá, com estojo, com lancheira, com mochila, com mochila de rodinha, de carrinho. Isso tudo é bônus que entra de presente pra quem adere o plano anual, tá? Então, é isso a comunidade. A comunidade vai ter algumas novidades agora. Você iniciante que tá achando que não deve entrar na comunidade, a gente vai colocar um quadro dentro da comunidade, que é um quadro falando com as iniciantes. Tudo do básico. Tudo do zero, assim, sabe? Do zerinho. É, vai ter. Tem aula de venda, tem aula de precificação. Gente, tem aula de tudo quanto é jeito lá, gente. Tem aulas teóricas pra abrir a tua mente. E tá aí o link, tá? Então, isso é a comunidade. E você não compra um curso. Você assina, tá? É igual aí Netflix. Quanto tempo dura? Se você assinar o plano anual, você tem acesso a um ano de comunidade. Se você assinar o plano mensal, você tem acesso enquanto você é uma assinante pagante todo mês, tá? Então, Dani, eu quero entrar no mensal, mas não tem cartão de crédito. Aí tu faz um cartão de crédito pré-pago, aí em qualquer Nubank, em qualquer PagSeguro. Todos os aplicativos hoje fazem cartão de crédito pré-pago e você pode entrar. Porque no plano mensal, é só via cartão de crédito, tá? No plano anual, você pode pagar no boleto, você pode pagar no cartão de crédito. PIX também, Marcos? Pode pagar no PIX? PIX não, né? Boleto, gera o boleto no plano anual. Cartão no plano anual. Você pode dividir o cartão também no plano anual. E tudo mais. Tá bom? Entenderam? Todas as maratonas estão. Do zero à primeira peça. Maratona Costure Demais. Dominando o mundo das bolsas. Maratona Especial Dia dos Professores. A maratona que a gente fez agora partiu volta às aulas. Então, todas as maratonas estão em todos os planos. Tanto mensal como anual. Todas as aulas novas entram para todos os planos também. Todas as aulas antigas. Mais de 75 aulas que estão lá dentro. Entram para todos os planos também. A diferença é que no anual, eu te presenteio com muito mais aulas. Que são os meus outros cursos. Que só eles custam juntos mais de dois, três mil reais, eu acho. Vendendo separado, né? Você pega as 297 por cada especial que está lá dentro. Só ele dá um horror de dinheiro. E aí, tu ganha. Entendeu? Aí, tu fica um ano comigo e ainda ganha muito mais aula. Gente, posso dizer? Você não dá conta de ver tudo, não. Mas, é aquilo que eu digo. Quer ser grande? Então, para de pensar pequeno. Entenda que você tem que sair da sua zona de conforto e dominar todas as áreas da costura. E dentro da comunidade, você aprende a dominar todas as áreas da costura. Para você parar de dizer não para aquela encomenda que você... Ah, eu não sei fazer isso. Vai aprender. Domine todas as áreas. É importante que você saiba dominar todas as áreas da costura. Combinado? Agora, vamos falar de viés. E como funciona a comunidade? É por grupo no Facebook? Não. É dentro da Hotmart. Tá? Você pode baixar também o aplicativo. Assistir offline. Tá? Você pode baixar. É igual o Netflix, sabe? Que você entra lá, baixa o aplicativo da Netflix e você está viajando e está vendo o seriado. Mesma coisa. Você baixa o aplicativo da Hotmart. Baixa todas as aulas da comunidade. Quando você está viajando sem internet, você vai assistindo a Dandelins. Que ao invés... Eu sou agora o seriado. Entendeu? Um grande seriado. Tá bom? Então, é pela Hotmart. É uma plataforma super segura, bem organizada. A comunidade também, vocês têm o suporte. Tem a central do suporte ao aluno. Onde eu tiro dúvidas. Minha equipe ajuda vocês. Temos um grupo fechado no Facebook que é exclusivo para a interação entre as nossas alunas. Tá? Então, vocês conseguem compartilhar as ideias de vocês. Trocar. A gente troca. É muito gostoso, gente. Então, é uma grande família da costura criativa. Venha você também fazer parte. É como comprar as aulas e mordes do kit maternidade, por favor. Não compra mais. Não estão à venda por enquanto, gente. É aí que tá. Comprou quem... Quando eu vendia. Agora ele é bônus. Ele é presente. Não tô vendendo por enquanto. Quem sabe um dia eu volto a vender. Mas, por enquanto, é dentro da comunidade. Não compensa, meu amor. Pensa assim, ó. 297 reais é um curso com cinco aulas. Se você pagar o anual, você tem 12 meses de acesso e tem tudo. O que que é mais vantagem? Ter um curso meu a 297 ou você pagar 12 vezes de 67 no anual e ter um ano de acesso a todos. O que que vale mais a pena? Claro que vale a pena. E ainda ter todas as aulas novas, né? Porque você vai ter um ano de aula nova comigo. Vale muito mais a pena. Entenderam? Então, é por isso. Tá tudo lá nos bônus. Ó, prestem atenção agora aqui, ó. Ó, prestem atenção. Eu cortei um viés em sintético, tá? Então, olhem lá, ó. Viés em sintético. Eu cortei uma tirinha de três centímetros. E aí, eu vou pôr aqui, ó. Na base reta, ó. Vou pôr aqui, ó. Frente com frente e vou passar uma costura. Ó. Frente com frente. Passo uma costurinha aqui, ó. Quem for fazer sem viés, já mostrei aí como faz, tá bom? Ó. Ó. Passo uma costura. Eu tenho que ficar de olho no horário, gente. Porque quem vai tá na rádio comigo? Vocês vão ligar? Eu vou ver se vai ter sorteio, ó. Costurou? O que que vai fazer, ó? Desvira e rebate. Olha lá, ó. Vamos fazer a barrinha, tá? Dá pra você deixar bem juntinho e refilar depois, como eu já falei pra vocês. E dá... É que o meu não tá com três, não. Tá com mais. Eu vou refilar, ó. Então, eu vou pôr aqui, ó. Vou fazer a barrinha e vou costurar aqui, ó. Pontinho mais largo, tá? Sempre a costura interna, gente. Ponto mais apertado, tá? E lembrando que no sintético, menos é mais. Dani, posso fazer em tricoline? Claro, deve. Vai ficar linda. Dá pra fazer de várias maneiras. Com vários composês incríveis. Inclusive, semana que vem tem televisão, hein, gente? Tem televisão semana que vem, tem rádio semana que vem. Semana que vem, segunda-feira tem ateliê na TV. Danizinha vai estar lá na ateliê na TV, ensinando uma linda bolsa em tecido pra vocês. Ó, ficou assim, ó. Aí aqui a gente pode refilar essa rebarba aqui, se você quiser. Deixa eu pegar uma tesoura daquela da boa. Ó. Olhem lá. Ó. Vem aqui, ó. E refila assim, ó. Ó. Com uma tesoura bem afiada, tá? Pronto. Ó lá que perfeição que fica. Ó. Olha esse interno. Você deixa no acabamento a fio do sintético. Tá bom? Marcos, quem é que tá com você aí que eu não conheço esse? Esse é o Matheus Novo? Ah, arrasou. Ó, seja bem-vindo à equipe da doideira, Matheus. É que entrou um Matheus Novo, gente. Eu não conheço. Eles só ficam me mandando mensagem e dando ordem, que vocês sabem, né? A gente tem uns desejos de vida que a gente idealiza, né? Fala assim, ai, quando eu crescer eu vou ser chefe. E aí eu vou mandar em todo mundo. Aí, você descobre que não é assim que a banda toca. Você vira chefe e todo mundo te manda. Você só recebe ordem. É, gente. Não se iludam. Se alguém disse isso pra tu, minha filha, mentiu pra você, querida. Mentiu. Entendeu? Ó, por que meus comentários estão travados? Não tô recebendo comentário aqui. Gente, vocês não tão mandando comentário ou o YouTube barrou meus comentários? Eu não tô recebendo comentário, não, gente. Marcos, quero ganhar a etiqueta. Ó. Entenderam, gente? É assim, gente, que a banda toca. É, é desse naipe. Ó, tá toda a minha equipe ali, gente. Olha, olha aí eu pegando eles de surpresa. Ó lá, minha equipe inteira de plantão trabalhando. Oi, gente. Maravilhoso. Seixão Nohê tá lá. Ó lá, Matheus, Marcos. Quem tá lá? Bárbara? Lá atrás é a Bárbara, que é nova também. Olha lá, Bárbara. Eu só conheço por mensagem, gente, que eles me dão ordem o dia inteiro. É assim que funcionam os bastidores da Dani Delinsky, entendeu? Ó, o pessoal tá todo lá trabalhando pra atender vocês. Porque tá uma loucura, né? Hoje é o último dia. E o brasileiro tem essa mania, né? Deixa pra entrar na comunidade no último dia. Porque amanhã a gente dá início ao dia do chororô. Sabe qual é o dia do chororô? É amanhã. Doni, eu não entrei ontem, Doni. Abre pra mim, Doni. Não abre, minha filha. É hoje, gente. Vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ó lá, lá. Ô, ô, ô. Ó o que você vai fazer agora, ó. Junta aqui nas suas dobrinhas. Ó. Junta aqui nos seus piquezinhos, onde você vai fazer a dobra. Ó. E aí, a gente vai fechar agora aqui e vai fechar aqui. E depois nós vamos passar aquele viés maravilhoso. Conhecemos você só de nome. É, minha filha. Vocês estão vendo? Eu conheço... É. Agora vocês conheceram a equipe da Dani Delinsky, gente. Uma parte, né? Que tem a Gi, tem o outro Matheus, que eles não ficam no suporte, porque eles trabalham nas outras partes da... E tem o Cadu, né? Cadu é meu videomaker. Tem o... Quem que edita? O Cadu edita. Tem mais um, eu acho, gente. Eu esqueço. Olha que pecado. Porque tem a Gigi que faz as minhas artes. É muita gente envolvida. Vocês pensam que é assim? Olha lá, ó. Fechei. Quem quer fazer a caixinha de leite, ó. Pode fazer aqui, ó. Tá? Ó. Desvira aqui, ó. E faz a caixinha de leite pelo interno, ó. Vamos supor que eu fizesse uma caixinha de leite aqui agora, ó. Eu ia dar profundidade à minha peça, ó. Olhem lá. Joguei pra dentro, ó. Pronto. Eu teria uma peça como? Com profundidade, olhem lá, ó. Mudei totalmente a peça. Se você faz uma caixinha de leite aqui, ó. Acabei de mudar a minha peça, ó. Tô jogando o biquinho lá pra dentro. Olha eu trazendo ideias, tá? Pra vocês saírem da caixa, ó. Fiz aqui, ó. Caixinha de leite, ó. Fechou a caixinha de leite, temos outra peça, ó. Não é mais uma peça chapada. Estão vendo, ó? Ó. Deixa de ser uma peça chapada e vira um outro tipo de peça. Entenderam, ó? Então, aqui, eu fiz profundidade, ó. Que nada mais é que a caixinha de leite, ó. Poderia costurar aqui, ó. E ter uma necessaire com profundidade. Ou até uma case pra notebook com profundidade. Ó. Fecharia aqui, ó. Costuria, costurinha, ó. Pronto. Mudamos totalmente a estética da peça e ela virou agora uma necessaire. Ah, eu não quero. Eu quero ela chapada. Então, tá ótimo, minha filha. Deixa lá pra fora. Ó lá. Fica chapado. Tá? Entenderam? Então, todas essas possibilidades existem. Tá? E medida, você pode fazer na medida que você quiser. Porque eu ensinei vocês a medirem. Mas eu passei a medida que eu usei aqui. Acho que foi 38 por 68. Tá? Ó. Mas o vídeo vai ficar gravado pra você pegar a medida. Entenderam? Olha lá que legal. Entenderam, gente? Ó. Agora, o que a gente vai fazer? Passar o viés no todo. Eu ensinei aqui também como faz sem o viés, tá? Aí é aquela hora que eu viro a pata, que eu postei esses dias, que perde as coisas. Sabe que o patinho sai correndo? Sou eu. Aí, ó. A gente vai passar o nosso viés aqui, ó. Então, dá pra gente passar aqui. Dá pra gente passar aqui. Cortei a minha tira. A minha tira tá bem errada, na real. Mas eu vou refilar, não tem problema. O que a gente vai fazer? Isso aqui, ó. Mesma coisa. Então, prestem atenção, ó. Eu vou pôr frente com frente. Gente, pro dia das mães que vai chegar, isso aqui é incrível. Faz um trio de necessaire pra sua mãe aí. Já começa a se preparar pra fazer pra vender, porque é incrível essa peça. Gente, com profundidade. Ah, maravilhoso. Ó. O que dá pra fazer aqui, ó? Vamos passar aqui, ó. Tchananana, ó. Vou pôr aqui. Eu vou deixar no acabamento a fio, tá? E vou iniciar a minha costurinha aqui, ó. Deixa eu pôr vocês aqui agora. Deixa eu avaliar. Minha luz. Dar uma clareadinha. Olhem lá, ó. E aí, vamos aqui, ó. Beiradinha com beiradinha. Vamos taçando a costurinha. Minha filha, bem lindonha. Olha lá. Aquela costurinha incrível. Não é força, é jeito. O viés é tranquilo em sintético, tá? O viés em sintético eu indico apenas o 08, fundo em malha de algodão. Tá bom? É o melhor sintético pra você fazer viés. Ó. Aqui. Aqui. Ó. Aqui. Aqui. Ó. Gente, é um porta tudo, tá? É um porta qualquer coisa. Sua cliente vai falar assim, ah, eu preciso de um negócio pra guardar meus documentos. É isso. Eu preciso de um negócio pra guardar a fralda. Dá pra fazer com isso. Eu preciso de uma necessária pra eu levar. É isso. Minha filha, é uma peça pra tu arrasar. Entendeu? Tu aprendi uma técnica e com ela, uma peça, com ela você faz o que você quiser. Oxi. Coisa mais fácil, ó. Passei o viés no todo aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer, ó. Eu vou desvirar, ó. E vou vir rebatendo. Tá? Ó. Então, eu posso rebater por aqui. Eu posso rebater por lá. Como eu vou refilar toda essa sobra, que eu cortei tudo torto, eu vou refilar igual eu fiz do outro lado, eu vou rebater por esse lado mesmo, tá? Ó. Eu vou deitar aqui, ó. E vou vir e vou fazer todo o meu rebatido. Não, eu vou rebater pelo lado de cá, porque eu quero o negócio aqui bonitinho. Ó. Eu vou vir puxando e vou vindo fazendo a costurinha aqui, ó. E depois eu vou refilar toda a sobra. Estão entendendo? Ó. A sobra do que ficou o topo. É. Então, ó. Desvira. Tá, ó. Desvira bem lindonho, ó. E aí nós vamos rebater. Para fazer o viés no sintético, corta em viesado ou não? Não. Não é igual tecido, tá, gente? Não é igual tecido. Não precisa. Pode cortar. Pode cortar ele no comprimento do material, no 1,40. Vocês recebem lá do meu site, meio metro por 1,40, tá? Você vai cortar como? No 1,40. Então, não precisa ficar fazendo junção. Até porque junção no tecido não agrega camada, mas no sintético agrega, minha filha. Então, é raro os casos que a gente precisa fazer junção de viés em sintético, tá? O que acontece? Porque ele junta a camada na junção, por ser mais expresso, tá? Então, não há necessidade. Mas, tá? É diferente do tecido. O truque tá onde? Se você sabe que você precisa de 1,40 do comprimento para o viés da sua peça, você não vai cortar primeiro a tua peça, né? Isso tem numa aula de corte que eu dei já para vocês. Já dei aqui no YouTube, já dei lá na comunidade, onde eu falo sobre aproveitamento do corte. Quando eu ensino vocês a aproveitar o corte do material, a aproveitar 100% quando você vai cortar uma peça. É, ai, vou fazer uma mala de maternidade. Você faz com meio metro, é só saber cortar direitinho, né? O melhor plano de corte. Então, ter um plano de corte bem traçado é importante, tá bom? Então, ó, tô rebatendo tudo aqui. Deixa eu... Tô erguendo a peça. Clipa tudo, minha filha. Olhem lá. Aqui, ó. Olha isso, minha filha. Que viés incrível. Olha que fica lindo. Olha o quanto que fica lindo, gente, isso aqui. Aí aqui, ó, como o meu tava todo torto, estão vendo? O que que eu vou fazer, ó? Ó, eu vou vir, ó, e vou refilar, tá? Ó, vou fazer aquela refiladinha aqui, ó. Ó. Isso tem que ser com uma tesoura bem afiadinha. E você deixa ele no fio do seu material. O legal do sintético é isso, né? Dispensa ferro. Por isso que eu falo, sintético é um caminho sem volta, gente. Você começa... Eu amo o tricoline. Comecei com ele. Mas o sintético tem as suas vantagens, né? Porque economiza tempo. Não tem que ficar se preocupando com determinadas peças com estrutura. Entenderam? Então, existem várias coisas. O abamento a fio. Podemos trabalhar com virado. São tantas coisas que o sintético nos permite, né? O trabalho mais rápido, né? Gasta menos, tá? Por quê? Porque não há necessidade sempre de estar usando manta, ferro e tudo mais. Então, tem seus benefícios. Por isso que eu falo que é um caminho meio que sem volta. Porque quem pega a facilidade de trabalhar, né? Se apaixona. E longe de mim querer tirar vocês do tecido, tá? Longe mesmo. Até porque dentro da comunidade e aqui no canal do YouTube, vocês estão acompanhando. Que eu tô trazendo aulas em tecido pra ensinar vocês como eu faço, tá? E como é possível você costurar todas as peças que eu ensino em tecido. Tem inúmeras alunas que reproduzem tudo em tricoline. E por quê? Porque costura fala uma única linguagem. Olhem lá, ó. Eu refilei e olha como ficou, ó. Fica perfeitonho. Você pode refilar bem juntinho ou deixar essa sobra. O importante é você usar bem o fio do seu material. Ó. Aí, tá aqui. Ó. Colei, tá? Aqui tem que colar alinhadinho, tá? Porque é a tua linha que manda. Olhem lá, ó. E aqui, ó. Tenho a minha peça. Olha isso, gente. Que peça incrível que ficou. Olhem isso. Ó. É uma pasta. Isso aqui dá pra fazer uma pasta pra guardar documento. A necessaire, que eu amei também. Gente, dá pra pôr uma alcinha aqui, ó. Coloca um ilhós aqui, ó. Um ilhós pequenininho. Põe uma tirinha, tá? Então, tem inúmeras possibilidades que vocês podem aproveitar pra fazer aí e arrasar com essa peça, com essa proposta. Agora, vamos... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nessa aqui, ó. Tá? Ó. Então, aqui, olha como eu fiz muito sob medida, ó. Muito sob medida, ó. Foi feito pra este computador. Olhem lá, ó. Feito pra ele. Olha que incrível, ó. Precisa da profundidade? Não. Mas se eu quisesse fazer uma profundidade pequenininha aqui, ó. Também ficaria incrível, ó. É só fazer uma caixinha de leite aqui, ó. De dois centímetros. Ó. Já daria profundidade. A peça também vira uma case com profundidade. Estão vendo, ó? Dois centímetros aqui. A gente tem uma profundidade na nossa peça. Tá? A minha máquina é doméstica. Às vezes parece estar martelando quando costura. Mesmo sendo duas camadas de tecido. O que pode ser? Pode ser uma desregulagem. Pode ser a caixa da bobina fora do lugar. Ou trincada. Que às vezes trinca por ser de plástico e a gente não percebe. Pode ser agulha inadequada com ponta romba. Tem vários fatores. O ideal... Eu tenho um curso que fala de máquina doméstica, né, gente? E também tenho dentro da comunidade uma aba pra falar sobre máquinas. Sobre manuseio. Sobre passagem de linha. Sobre os cuidados primordiais que a gente tem. Você que entrou na comunidade agora e não viu. Tem uma aba chamada Tá Com Dúvida? Corre aqui. Tá? Então lá tem várias diquinhas. São vídeos curtinhos e rapidinhos de dicas. Pra salvar você no dia a dia. Tá? Sabe? Ah, é aquela dúvida. Tá com dúvida? Corre lá. Que tem a aba Tá Com Dúvida? Corre aqui. Eu fiz vários vídeos com diquinhas básicas. De corte, de manuseio, de máquina, de regulagem. E coloquei tudo isso lá, assim, aleatório pra vocês. Então nessa aba tem várias aulas do Tá Com Dúvida? Corre aqui. Agora vai entrar a aba Iniciantes. Porque eu quero dar as diquinhas rapidinhas pras iniciantes também. Pra perder o medo. Vamos fazer aquela print incrível. Que é neste momento que tu printa e marca lá no Instagram. Dizendo o que você achou da aula de hoje. Se você aprendeu alguma coisa. Alguma técnica que acrescentou na sua vida. Conta lá pra mim que eu quero ver. Não esquece de marcar o meu arroba. Dani Delinsky. E se você não tá me seguindo. Eu queria te convidar a me seguir lá no Instagram. Pra você acompanhar vários vídeos de diquinhas em um minuto. Que eu tenho passado lá nas pecinhas. Tá sendo incrível, né? Então, ó. Tá aqui o meu Instagram. Convido uma amiga também pra ir seguir a gente lá. Uma amiga da costura. E outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês. Tá? Vou pedir pra Ali e pro Marcos colocarem novamente o link. Porque agora meia-noite vai encerrar as inscrições. E você é minha convidada para crescer junto com a gente. Tá? Adorei. Você é 10. Ai, Isaira. Um beijo. Gente, eu tenho 10 minutinhos pra tirar dúvidas de vocês. Tá? Tá com dúvida sobre a aula? Tá com alguma dúvida? Minha equipe tá olhando as perguntas aí. Então, ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo que eu não respondi? Ou não viu o seu comentário? Este é o seu momento, minha filha. Coloca aí a sua dúvida. Que eu tenho 10 minutinhos aqui. Que eu vou responder a dúvida de vocês. Então, é agora. Qual rádio você vai estar? Na Tropical FM. Tá? Dani, quando você vai estar na loja? Não sei, minha filha. Como colocar a divisória? Manu, aí seria uma outra aula. Mas dentro da comunidade eu ensinei... Tem uma aula que eu ensino três jeitos de fazer bolso, tá? E lá tem um bolso com divisória pra você pôr em qualquer peça. Dá pra aplicar aqui. Dá pra fazer vários, inclusive. Tá? Olha, uma boa sugestão. Como entrar na comunidade? O link tá aqui, ó. Minha filha, descomplica com Dani Delinsky. Colocou aí o link. Você clica nesse link e faz a sua inscrição. Você vai receber um e-mail, cria a sua senha e pronto. Você já tá dentro. Escolhe o plano que você quer e vem, tá? Já vendi as lancheiras e paguei a parcela antes do vencimento. Uhul! Arrasou! Vai transmitir pelo Instagram? Eu vou ver como é ainda. Dani, dá pra fazer sem espuma? Dá sim. O que eu acho é o seguinte. Eu expliquei aqui na aula que a espuma tá aqui pra proteger contra impacto. Ó, porque, ó, ele fica fofinho, tão vendo? Então, se cair, o meu computador tá protegido, né? Ele ameniza o impacto. Então, a função da espuma aqui foi essa, tá? Como faz o acabamento embaixo do viés dessa necessaire? Só dobrar e dobrar. Mas como aqui o sintético fica no acabamento a fio, eu não vejo problema. Mas você pode colocar ele aqui assim, ó. Deixa eu te mostrar, minha filha. Eu gosto de ensinar, né, gente? Eu tô aqui pra isso. Porque, às vezes, só falar é muito fácil, né? Mas a gente precisa ensinar vocês. Como que eu faria o acabamento aí embaixo? Ó, presta atenção. Aqui, ó. Deixa eu pôr você aqui, ó, minha filha. Pra tu olhar bem, ó. Eu faria isso aqui, ó. Coloca, ó. Você vai colocar, vai dobrar, ó. Vai dobrar e vai dobrar, tá? Ó, é isso aqui. E aí, ele vai ficar com este acabamento, ó. Entenderam? Então, costura ele mais pra cá, tá? Pra você poder fazer a dobra. Ó, aqui, ó. Aí, quando você desvirar, você vai dobrar e dobrar. Entenderam? Ó, dobra e dobra. Tá? Aí, ele vai ficar assim. É só deixar uma sobra. Costura igual pra você poder dobrar. Ó, quando você fizer isso. Entenderam? Bem facinho. Se for fazer ele todo no afio, deita aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Dobra e dobra. Igual qualquer viés com tricolinho. Mesma coisa, o acabamento ficaria assim embaixo. Tá bom? Uma Jack F4. Quem é de Portugal? Pode pagar? Claro, gente. Inclusive, hoje entrou uma aluna da Argélia, tá? A gente tem alunas de 19 países dentro da comunidade. Portugal, Japão, Canadá, Austrália, Argélia, Argentina, Peru. Ixi, minha filha, tá? Quem é de Portugal, quem é, pode entrar sim, tá? Mundo inteiro. Dani, por favor, me diz se eu comprando mensal, quando você abrir e der para migrar pro anual, tem reajuste? Não. Você comprou, contratou o plano? Minha filha, você entra no plano que tá, que você contratou, tá bom? Mas você pode migrar a qualquer momento pro anual, se você entrar no mensal, tá? A qualquer momento. Dani, tem como alguma aula do módulo, Matando um Vilão por Dia, que já saiu do ar ser disponibilizada novamente? O quadro Matando um Vilão por Dia, ele sai do ar a cada 30 dias, porque a gente sempre volta a falar dos mesmos vilões, porque as dúvidas nunca acabam. Então, por isso que ela sai, pra não ficar um conteúdo passado, tá bom? Mas se você pode mandar um e-mail pro suporte do aluno e falar, olha, eu queria que a Dani voltasse a falar de tal vilão, e aí a gente volta a falar de tal vilão pra esclarecer a sua dúvida, tá? Plano mensal, como funciona? Você paga todo mês no cartão de crédito, tá? Ele vai debitar automaticamente a mensalidade do seu cartão. Quando você não quiser mais fazer parte, você pode mandar um e-mail pro suporte do aluno. É igual o Netflix, gente. Você assina, todo mês ele cobra. Mesma coisa, todo mês ele vai debitar do seu cartão a mensalidade de R$77, tá bom? Depois disso, ai, Dani, eu não quero, tô passando por um problema, eu vou precisar sair. Você manda um e-mail pro suporte do aluno e ele cancela a sua assinatura. Posso fazer só um mês? Você pode fazer quantos meses você quiser, tá? Dani, você é top, sua equipe é maravilhosa, mas não tem cartão de crédito. Aí tu entra aí nesses, vai lá no oráculo, minha filha, e coloca assim, cartão de crédito pré-pago. O que é o cartão de crédito pré-pago? É um cartão de crédito que não tem dinheiro, mas você paga pra ele e você usa ele como cartão de crédito. Pode usar ele na comunidade, é a única maneira do plano mensal. Aí, você, ai, Dani, mas eu quero fazer hoje, não dá tempo. Aí tu pode entrar no plano anual, gera um boleto e faz o plano anual. Dani, a Rádio Tropical é 94. Dani, eu fiz a minha inscrição no cartão de uma amiga, mas ficarei rica e terei um cartão. Posso trocar a renovação depois de 12 meses? Pode. Vocês podem fazer a alteração no cartão se quiserem, tá, gente? É só mandar um e-mail pro suporte do aluno. Dani, posso transferir o plano mensal para o anual? Pode, a qualquer momento, você pode migrar de plano, tá? Essa aula vai ficar na comunidade? Não, Francisca, essa aula é aqui do YouTube, é gratuito. Na comunidade são outros conteúdos, são conteúdos a mais pra vocês. Então, tem conteúdo aqui, tem conteúdo na comunidade. É Dani duas vezes na semana, minha filha. Se na renovação do anual precisa trocar o cartão, como faço? Sinaliza pro suporte. Preciso trocar o cartão pra renovação do anual. Senão, ele vai tentar cobrar e não vai dar e você vai ser removida, porque é automático a cobrança. Quem já está na comunidade um ano, precisa renovar? Se você quiser acesso por mais um ano, você vai ter que pagar o novo ano, tá? Vocês compram no anual 12 meses de acesso. Quando vence um ano, ele vai renovar no seu cartão, ele vai cobrar de novo, tá? Então, se você não pagar, você perde tudo, você sai, tá bom? Vou me inscrever no cartão da minha irmã, plano mensal. Depois posso migrar para o meu quando chegar? Pode. Pode se inscrever em qualquer cartão. E quando chegar o seu, você manda o e-mail lá pro suporte do aluno. Eles fazem a troca do seu cartão, não tem problema. Melhor decisão que eu tomei foi entrar na comunidade. Incrível. Eu não sei se a Rádio Tropical é 94 ou 107. Marcos, descobre com a Carol, por favor, qual que é a rádio, qual é a sintonia. Infelizmente, eu ainda não posso ser sua aluna. Ele é Dir Pinto. Deixa eu te dar um recado, meu amor. Não é só a minha aluna, gente, quem entra na comunidade, tá? A comunidade, ela é um local onde a gente aperfeiçoa muito mais. Mas se você tá aqui no YouTube ou me acompanha no Instagram, muito prazer. Eu sou sua professora e você é minha aluna. Se tem uma coisa que eu gosto de falar sempre pra vocês, é que eu não faço distinção de qualidade de conteúdo e que eu não faço distinção de aluna que paga e de aluna que não paga. Pra mim, vocês são todas iguais. E eu quero que todas cresçam. Por quê? Porque se você crescer aqui como minha aluna, provavelmente você vai estar lá dentro um dia podendo me abençoar. Porque a gente vive de alguma coisa, né, gente? Eu preciso sobreviver. E não é do YouTube que eu sobrevivo, apesar de muita gente achar que aqui dá dinheiro. Não dá, gente. Aqui não paga conta, né? Aqui não paga funcionário. Aqui não paga os custos de ter as coisas que a gente busca ter, né? Então, eu tenho a comunidade porque ela tem que ser a minha fonte de renda. E todas que entram, eu sou extremamente grata. Porque vocês estão me ajudando financeiramente, né? E valorizando o meu trabalho. Mas se você tá aqui no gratuito hoje e não pode estar dentro da comunidade, você é minha aluna por igual. Meu sentimento por você é o meu carinho. E a minha dedicação com vocês é a mesma. Não existe distinção de aluna que paga e que não paga. Ok? Existe um atendimento priorizado para as alunas da comunidade porque elas pagam. Então, eu sou obrigada a dar um bom atendimento e um suporte. Entendeu? Por quê? Porque elas são pagantes, né? Mas você é minha aluna igual, tá? Então, não fique com isso na sua cabeça de um dia eu vou ser sua aluna. Porque vocês já são minhas alunas. Pelo amor do Jesus. Entendeu? A gente tá juntas em qualquer situação. E eu tenho certeza que através das aulas do canal, muitas já viveram essa história, né? Quando eu abri a comunidade, não podia. Tem gente que conseguiu entrar agora, na quinta turma da comunidade. Mas o quê? Através das aulas do YouTube, conseguiu ter uma fonte de renda, conseguiu fazer e falou, Dani, agora eu posso entrar. E tá tudo certo, tá tudo bem. Não existe diferenciação, né? Então, seja bem-vinda, minha aluna, tá? Oxe, mas credo. A comunidade é um sonho, muito aprendizado, um parque de diversões e de sabedoria. Cara, você é muito de verdade, sincera, sem ilusões. É assim. É assim, gente. Não faço mesmo. Poxa, vasculha meu YouTube aqui pra tu ver se tem distinção. Não tem, gente. Dentro da comunidade, a gente traz mais conteúdo, tá? Ele é um curso de iniciante para sintéticos na máquina doméstica. Eu tenho um curso específico de máquina doméstica, tá? Pra iniciantes, que ele custa R$ 99,00, Marcos. O curso de peça doméstica, R$ 99,00, acesso por um ano. Tá bom? Eu dou cinco aulas só em máquina doméstica com sintético. Mas dentro da comunidade, você tem todo um complemento disso. Então, a comunidade vale a pena pra iniciante? Claro que vale. Você vai deixar, você vai ser uma iniciante que vai penar muito menos. Porque vai ter muito conteúdo dentro de um único lugar, né? Você não precisa ficar buscando aula em todo lugar. Você tem a comunidade, né? Então, e eu tenho também um curso que chama Peças Incríveis na Máquina Doméstica. Que custa R$ 99,00, tá? Eu vou pedir pro Marcos por o link também do de Máquina Doméstica. Que eu tenho muita aluna aí que tem Máquina Doméstica. Que de repente fala, Dani, eu tô na comunidade, mas eu quero esse curso de Máquina Doméstica. Que custa R$ 99,00 por um ano. E aí, esse curso tá sempre sendo vendido. E você pode acessar e aprender muito. Porque ele é só de Máquina Doméstica. Eu falo tudo de Máquina Doméstica em sintético dentro desse curso. E dentro da comunidade, você tem muito mais conteúdo. Que complementa aí curso e aulas iniciais como esse curso também, tá? E tudo mais. Eu entrei na quarta. Só não fiz ainda nenhum projeto. Porque eu não pude comprar meus materiais. Minha prof. Diva da Costura Criativa. Me ver melhor. Um beijo, meu amor. Sou do Rio Grande do Sul. Vou ao Paraná. Se eu for a Curitiba, posso te conhecer pessoalmente? Pode. Claro que pode. Foi a melhor coisa que eu fiz foi entrar na comunidade. Estou na comunidade e no curso da Máquina Doméstica também. Super recomendo. Um complementa o outro, gente. Quem tem Máquina Doméstica. Eu tenho alunos que nem tem Máquina Doméstica e que fizeram o curso da Máquina Doméstica. Porque um curso complementa o outro, né? E o Peças Incríveis... R$ 97,00 é o Peças Incríveis na Máquina Doméstica. Esse não é assinatura. É um ano. Tá bom? Eu quero o curso de bordar no sintético. Como faço? Entra na comunidade, no plano anual, que ele é bônus pra você. O link tá aqui da comunidade, tá? No plano anual ele entra de presente pra você. Eu paguei o anual em seis vezes. Ele renova sozinho depois? Sim, renova sozinho depois. Eu sou da Bahia, amo você. Gente, R$ 9,30. O link dos cursos estão aí. Eu preciso me ausentar agora pra tomar uma água, porque a gente vai entrar lá na rádio. Vamos lá ver o que eles vão perguntar? Gente, vai ser incrível. Rádio Tropical FM, 107,9, São Paulo. O Instagram deles é Tropical 1079. Então, espero todas vocês comigo agora que a gente vai lá ver qual que é. Vai ser incrível, eu acho. Até às 11 da noite eu tô na rádio. Ó, minha filha, e aí? Bora? Eu gosto sempre de dizer, né? A gente almeja alcançar algumas coisas na vida. Daí, depois que a gente almeja, o povo fala assim, meu Deus, mas você trabalha demais. É, mas a gente almejou e a gente é responsável por aquilo que a gente deseja, né? Então, bora lá. Sorrisão e estamos muito felizes. Bora trabalhar aqui hoje. Minha filha. Hoje à noite não tem luar. A minha equipe vai ficar até a meia-noite dando suporte pra vocês e atendendo. Tá bom, gente? Dani, coloco peças incríveis na máquina doméstica, por favor. Ô, Eva, não faz isso comigo não. É a mesma coisa que a tua cliente comprar uma bolsa e pedir a segunda de brinde, minha filha. Gente, não esqueçam de valorizar essa professora aqui do outro lado da tela. Custa nada, né? Não custa nada vocês valorizarem a professora aqui do outro lado da tela, tá bom? Não custa nada, não. Meu irmão trabalha lá na rádio. Aê, que legal! Tem sorteio nessa rádio, gente? Vou me divertir. Qual linha usa na doméstica? Eu uso linha de poliamida em cima e linha de poliéster embaixo, tá bom? Tanto aula no YouTube quanto na comunidade, Dani capricha demais nas explicações. É porque a gente ensina, né, gente? Esse é o intuito. A gente quer ensinar, né? Agora, bora catar o fone do boy para ouvir no céu. É isso, minha filha! Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita até meia-noite, inscrições abertas. E é a sua hora, é o seu momento. Quero todas vocês lá comigo, tá? Fica aqui meu convite, tá? E entrem lá. Tenho certeza e garanto para vocês que vocês não vão se arrepender, tá? Eu fiz o da máquina doméstica, mas só por um ano. E quero ficar na comunidade para sempre. Isso aí, Eva! Maravilhosas! Vai ficar gravado? Fica gravado, tá bom? E daí vocês podem pular as partes que eu só estou no falatório aqui, tá? Ó, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E, 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 até qualquer hora! Fui!